Agora. Ah, tem uma tamadeira ali. Mano, o jogo bugou. Pera aí. Ah, pera aí. Nossa, véio. Isso vai ser impossível. Sobe, 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 sobe. Calma, calma, calma. Não. Eu tô começando a achar que esse jogo vai me dar um ódio de sabonete. Eu nunca mais vou tomar um banho decente na vida. É isso aí. A partir de agora, Jazz Ghost fed. Porque eu nunca mais tomo um banho de sabão na vida.